Trabalhos manuais, para muitos, é uma paixão. Ivone Rigobelo é designer e gosta de trabalhos feitos com as próprias mãos. Em São Paulo, onde morou por vários anos, fez cursos e aprendeu técnicas valiosas. Faz muito tempo, tem uns 20 anos que eu lido com designer de zanato. Eu estudei arquitetura inicialmente e nesse curso a gente tem aula. No próprio ateliê, onde passa horas, a criatividade flui. E é através de rabiscos e misturas de cores que ela cria peças que mais tarde vão decorar. Eu trabalho muito com os tapetes de sisal há 20 anos, painéis de juta, sempre lido com fibra natural, palha de buriti, palha de buriti, juta, sisal. Agora eu estou entrando com a seda pura no lenço, algodão, lona também, lona de caminhão reciclada. Eu uso muito material natural, vende cooperativas do norte e nordeste, a maioria deles. As cores são preparadas por ela mesma, camadas e mais camadas até chegar ao resultado esperado. E no final, peças que alegram o ambiente. Além destes trabalhos, a design ministra cursos com as técnicas que pode também gerar renda. Segundo ela, fazer o que gosta faz toda a diferença. Tem até uma amiga que faz uma tese em São Paulo sobre isso. Ela é artista plástica e ela está lidando com esse assunto. Muitas vezes você faz um trabalho sem prazer. Então, quando você encontra um artista que faz o trabalho com prazer, muitas vezes a pessoa acha assim, ah, então está brincando de pintar. Ah, não é bom, você não fica bem assim, é uma terapia, não é? Fala assim, bom, é uma terapia até você querer viver disso. Para desenvolver todas estas práticas, a design uniu o artesanato à atividade que já exercia. Para ela, as técnicas são mais valorizadas a cada dia. Mas no exterior, ainda é mais vista. Hoje em dia, depois desses 20 anos aí, o Brasil está num momento que está sendo olhado muito lá fora. E a gente conquistou isso, o brasileiro conquistou. Então, daqui para frente, eu sinto assim, está refinando mais o artesanato. Nossa, que eu sempre lutei por ele. Eu sinto que agora é uma delícia, porque está refinando, o pessoal está sentindo que existe esse valor. Como eu vou dizer, está tendo orgulho de ser brasileiro. Isso é bem bacana. Somente. Somente. Amém.